Dentro desse exemplo, nós criamos uma tabela Que é uma tabela que a gente já passou, até tá no Discord, viu gente? Eu vou mandar aqui o Discord do Littentes, cadê? Tá indo mesmo Pronto É uma tabela que busca fazer uma... Peraí, como é? Fazer vocês avançarem mais rápido Quantificar, eu tava procurando a palavra Deixa eu colocar aqui Tá na pasta Files for Streaming do Discord Pra quem quiser acompanhar em tempo real, inclusive É o que que você tá procurando? Ó, tão vendo essa tabelinha aí? É bom vocês aumentarem Ó, a gente criou essas fichas aqui, aí tem... Três? Três? É, tem três abas, né? Tem ficha de avaliação para desenhos coloridos Desenhos apenas em arte final E desenhos com arte final e retícula E aí você tem que chegar a explicar Eu vou explicar rapidamente Porque na verdade a gente já falou dessa tabela em outra live Mas a gente vai dar uma falada aqui nela rapidinho Porque como é que a gente usa isso Pra fazer a nossa avaliação Isso daí normalmente é um método que ele serve como autoavaliação E de avaliação dos outros Lembra que eu falei de qualidade comparativa? Você... Como é que a gente faz essa qualidade comparativa? É assim, a gente vai afinar Pegue o cara que você acha que é o mais foda Pegue um desenho desse cara E dentro desse desenho Você vai fazer essa avaliação E chegar nessa... Numa nota final Dessa nota final Pronto Agora faça a mesma avaliação Com o seu último desenho E veja se você chega perto dele E se você não chega perto dele em que nível Obviamente você tem que ser sincero Você tem que ser sincero também com o cara Você não pode ser injusto com o cara Nem bonzinho Do mesmo jeito você não... Você não pode ser... Ter perdido Bonzinho com você Injusto com você você pode, viu? Mas bonzinho não Mas bonzinho não Por quê? Porque é melhor que você erre pra uma margem pra baixo Com você E com o cara pra cima Do que o oposto Mas eu já aviso Ninguém Em avaliação nenhuma Chega em Deus da Ilustração Porque o Deus da Ilustração É um cara que não erraria nada E sempre existe alguma coisa Principalmente porque Tem essa... Tem... Essa abinha aqui Chamada impressão geral Que é a única nota abstrata São as únicas notas abstratas E... Tipo Nessa daí Mesmo que alguém Que não consegue Conseguisse as notas perfeitas em todo o resto Não consegui Na abstrata Não conseguiria Então Assim Fora isso Não tem problema isso? Não Eu não acho que tem problema Não Não tem nenhum problema não Prestem bem atenção O que é que eu botei aqui Eu vou até explicar de novo Primeiro vamos explicar aqui em cima Giovana Por favor Como são as faixas de notas As faixas de notas Desenho, lineato e coloração Vão de 0 a 10 O que é de 0 a 10? São essas aqui 0 significa desastroso Que não consegue Fim Nem tente 1 a 3 Ruim Ruim é aquela pessoa que nunca soube Nunca fez Não sabe como fazer E nem tem a capacidade de entender Só de olhar Problemático Problemático Provavelmente é uma pessoa que entende alguma coisa só de olhar Que tentou uma ou outra vez Mas que ainda não consegue fazer 7 a 9 Aceitável Significa que O que o cara fez Tá dando pra entender Tá dando pra Sacar o que é que ele tava tentando fazer Mas ele ainda Não acertou tudo Faltou Ele errou Algum aspecto Exemplo O cara fez uma garrafa Vou dar um exemplo na garrafa Você consegue entender Que é uma garrafa De suco Só que uma das elipses Tá fora do ângulo Que ele deveria ter usado Entendeu? Aí está aceitável Por quê? Porra, essa garrafa tá quase perfeita Aí eu vou dar um palavrão Não se escute Só botar um estimar aqui Porque a gente começou a falar Mas tem Não tem nem 5 minutos Viu, João? Que a gente começou a falar aqui Dos critérios de avaliação Certo E aí É A gente tem os critérios de impressão geral Que é a mesma coisa Só que a de 0 a 5 Por quê? Porque as notas abstratas Elas são as que menos importam Tem que valer menos Elas tem que valer menos Ou seja Você conseguiria chegar Se você acertasse tudo Mas perdesse toda a nota Em impressão geral Você conseguiria chegar Até 90 Entendeu? Mas não chega Por quê? Porque De verdade mesmo É mais fácil Você conseguir uma nota boa Na impressão geral Do que no resto Aí Então Se você trabalha Se você é um profissional Do desenho Quando você mantém O padrão de qualidade Você é um profissional E tal O ideal é ficar por aqui Né? Essa é a faixa Dos caras que vocês Vêm e admiram 80 A 89 Aqui Aqui ó Profissional Ideal Profissional Ideal Se você Tivesse Conseguir Surfar sempre por aqui Você tá indo bem Agora se cai muito Se vai muito pra baixo É porque você tem Muitos pontos Na verdade o cara Já tá indo bem A partir de 70 De certa forma É, avançado Porque desenhista avançado Ele já é profissional Só que o que a gente chama De ilustrador profissional A gente tá chamando Aqueles caras Que você vê Assim Em jogos Que você vê Em animações E tudo mais É porque O ideal É São os poucos Até mesmo Dentro dos caras Que a gente segue Tipo A gente segue Mais de mil caras Tipo Não é 10% Desses caras Por quê? Porque mesmo Porque um trabalho Em si Ele às vezes Até chega na nota De um ilustrador ideal Mas ele Mas é difícil manter Porque você tem Que ter uma atenção Que essa atenção Se conquista como? Trabalhando Fazendo Que é pra não errar Ele tem que ter Uma atenção Um nível de atenção E um nível De padrão mínimo Tão alto Que é quase impossível A maioria das pessoas Quando chegam Num nível Num nível assim Já de serem admiradas De pegar trabalhos E tudo mais Tá Entre desenhista avançado E ilustrador profissional Desenhista iniciante É um cara Que já tá se destacando Inclusive Esse desenhista iniciante Que às vezes Faz um trabalho Muito bom Que já chama atenção A maioria dos profissionais Que eu conheci Aqui no Brasil Isso assim Que o pessoal Considera muito bom Tá em estudante avançado Não tá nem Desenhista iniciante Ah, mas tem aqui Um cara que tá Que é muito bom Tem Não se engane Tem Mas a grande média De caras Que até são famosinhos aqui É só estudante avançado Isso dentro De novo Isso é a qualidade De trabalho Segundo O nosso Sabe O nosso padrão A nossa É, isso aí Não é pessoal não Gente Porque Você não tem Que se importar Como é a pessoa Como é a vida Da pessoa Pra avaliar O trabalho dela Não Não tem nada a ver Você vai pegar O conjunto O portfólio E você analisar Friamente mesmo Sem emoção Sem Ah, é porque eu conheço a pessoa Porque eu sou amiga dela Gente boa Não Nada a ver isso Você vai olhar só Pro trabalho E nessa tabela Aqui é a de cores Mas tem um aqui Que é só pra arte final Ou pra lápis É, tem aqui As faixas de notas E outro pra retícula Que esse de retícula É mais pra gente Pra falar a verdade Não é muito pra vocês Não Mas tem gente que gosta Então Tá aí Tchau 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 Tchau